Obrigado. Obrigado. O girassol ao pôr do sol parece sorrir, pois fica com a certeza que a noite está para vir. Ora, o girassol diz adeus ao sol, sorri tu também, a noite é bem bonita, o girassol que o liga. Chega a noite e o luar, chega a hora de descansar, dorme em sossego que o dia já vai voltar. Se o girassol ao pôr do sol parece sorrir, pois fica com a certeza que a noite está para vir. Uma galinha pitada que pode ser tão bom só o dia, que pode ser tão bom só o dia. Ainda assim não me contento, sou para fora, sou para dentro, sou galinha para o convento. Galinha pitada, galinha pitada, galinha pitada. Galinha pitada, galinha pitada, galinha pitada. Já me deram. Já me deram. A cidade de Lisboa A cidade de Lisboa Ainda assim não me contento Show para fora, show para dentro Show galinha para o vento Galinha pintada Galinha pintada Galinha pintada Galinha pintada A imensidão do mar O sol que vai nascer E numa estrela a brilhar Procuro o meu viver No pássaro a cantar Uma flor a crescer Que a vida em mim comece a florescer Quero abraçar o mar Com o teu olhar Dizer a toda a gente Que eu sou feliz E ser feliz É ter sempre vontade De amar A vida é um dom Nem sempre uma canção E às vezes olho em meu redor E sinto a escuridão Mas se eu soubesse ouvir e estender a mão, já posso iluminar o meu coração. Quero abraçar o mar com o teu olhar e dizer a toda a gente que eu sou feliz. E ser feliz é ter sempre vontade de amar. Quero abraçar o mar com o teu olhar e dizer a toda a gente que eu sou feliz. E ser feliz é ter sempre vontade de amar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu queria muito tempo a animar a estimação Não sabia o que escolhia para ligar todo o carro Porque estava tão confuso, a vozinha deu-me um gato A mãe trouxe a tartaruga e o pai trouxe ao pato Graça ao pato, mira ao gato, ladra ao pão Mas creio de confusão Vós o pato, a tartaruga e a galinha para a casa da vizinha Ficava a faltar, eu não me esquecer Ninguém me disse que não me deixou comigo Vem sentar-me em ter um gato branquinho Para a casa da vizinha Graça ao pato, mira ao gato, ladra ao pão Mas creio de confusão Foge o pato, a tartaruga e a galinha para a casa da vizinha Eu queria muito ter um animal de estimação Não sabia o que escolhia para ligar todo o carro Porque estava tão confuso, a vozinha deu-me um gato A mãe trouxe a tartaruga e o pai trouxe ao pato Graça ao pato, mira ao gato, ladra ao pão Mas creio de confusão Foge o pato, a tartaruga e a galinha para a casa da vizinha Ficava a faltar, o cão que dizia ser um bom amigo Ninguém me disse que não me deixou comigo Pensei também ter um gato branquinho Para a casa da vizinha para a casa da vizinha Graça ao pato, mira ao gato, ladra ao pão Mas creio de confusão Foge o pato, a tartaruga e a galinha para a casa da vizinha Eu venho com contato de cantar Cantar, sorrir E a galinha para a casa da vizinha Para a casa da vizinha E a galinha para a casa da vizinha Amém. Amém. Amém.